São cinco meses de espera, de expectativa pela notícia, pela data de quando vão poder voltar ao trabalho. Mas por enquanto ainda não há essa data, ainda não há esse anúncio e isso é o que tem feito com que todas as pessoas aqui se revoltem e queiram gritar, queiram chamar a atenção da sociedade para a situação de que precisam efetivamente trabalhar. Eles estão revoltados, estão gritando, estão pedindo para serem ouvidos. Trouxeram faixas, trouxeram cartazes aqui para Beira Mar, para a Orla de Boa Viagem, um dos pontos turísticos da capital e estão dizendo que querem saber quando será essa volta. Para vocês terem uma ideia, só que no Recife são 476 comerciantes que atuam em praia, que atuam em barracas e que fazem o comércio de uma forma geral para atender o público na faixa de areia. Em Boa Viagem são quase 200 e todos eles se reuniram aqui, tanto os do Recife quanto os do Jaboatão, que são quase 200, para se manifestar, para dizer que querem uma resposta, querem uma notícia. Da forma como está, está muito difícil. Boa tarde, Rodrigo. Está muito difícil, Rodrigo. Está muito difícil. Nós não estamos aqui por uma brincadeira, não. A gente está aqui porque só a gente é quem sabe o que estamos passando. Vai fazer seis meses, vai fazer seis meses que nós estamos aqui. Na minha casa, na casa dos demais, falta o básico, o arroz e o feijão. Entendeu? Se a gente tem um arroz ou um feijão para pôr no fogo, a gente não tem a verdura. As nossas contas estão tudo para pagar. Eu estou com 60 anos de idade. Eu dependo só e exclusivamente da orla para trabalhar, porque ninguém vai dar mais emprego para uma pessoa na minha idade, que eu já sou velha. Me chamam de velha, eu não sirvo mais para trabalhar. Então, o que é que acontece? Eu tenho que pedir. Será que a gente tem que pedir? Sentimento de realmente humilhação, né? Eu estava prestando atenção aqui, alguns comerciantes trouxeram até panela vazia. Aqui é a panela do caranguejo, na camisa delas aqui estão as fotos, a família inteira que vende caranguejo e todo mundo parado, todo mundo difícil conseguir o sustento. Está todo mundo parado, a gente querendo vender caranguejo, querendo ganhar nosso dinheiro, e está tudo parado. E ele não quer liberar, a gente precisa trabalhar, gente. A gente brasileira, o povo brasileiro, votou em você, para o caminho, e você não está indo para o pobre. Olha para a gente, primeiramente Deus, porque a gente está perdido, mas também dependendo da praia, dependendo de trabalhar, precisamos trabalhar. A cobrança deles em relação ao governo do Estado é porque o protocolo que garante a liberação das atividades econômicas é divulgado toda quinta-feira, justamente pelo governo do Estado. Então, hoje é uma quinta-feira, então é o dia que se espera a notícia sobre a data. Mas até agora, eles não receberam. É efetivamente saber, receberam a informação se vão poder ter uma data já marcada. Estou vendo aqui alguém falando sobre a decisão de esperar na calçada. O que é que vocês decidiram por enquanto? O governo pede para que a gente libere a avenida, ele vai dar a resposta à nossa equipe que está lá. Há 20 minutos. Há 20 minutos. A gente vai para a calçada como da outra vez. Dependendo da resposta, a gente fecha a avenida.